Acho que a virada de chave é quando eu peguei as pessoas que ganham dinheiro na bolsa, que eu falo que são os bilionários. Eu li o livro deles, que nem tem um livro onde tem as falas do Warren Buffett. Também tem um livro, tem até recentemente um livro do Luiz Barros Filho. Tem o livro do mentor do Warren Buffett, que é o Graha. Tem as falas, pelo menos no YouTube, do Lírio falando. Então eu peguei todos esses conteúdos, que é praticamente de graça, e comecei a consumir. E até chegar no ponto, também tem aquela frase que fala que você é os cinco pessoas perto de você. Então eu uso essa frase como se fosse no livro. Eu tenho cinco pessoas que me inspiram no livro. Eu não teria dinheiro para pedir uma assessoria deles. Eu também não sei se eles teriam tempo para conversar comigo. Só que como é que eu faço, então? Eu leio o livro deles. Eu leio a entrevista deles. Eu vejo tudo que é escrito, falado e feito por eles. E não por terceiros. Mas por que por terceiros não? Porque pode ser manipulado. Mas a frase deles, saindo da boca deles, seria a mesma coisa que uma mentoria. Só que aí eu vou lá e pago num livro de 20 reais, num e-book de 10, ou até num vídeo no YouTube de graça. Então aí você escolhe o seu ídolo, saiba se ele fez fortuna mesmo fazendo aquilo. Por exemplo, o bilionário Luiz Bairro Filho fez fortuna com ações. Ele virou bilionário fazendo isso. Então aí você vai lá e consome todo o conteúdo dele de forma gratuita. Ou até livros, até você chegar no ponto de falar, eu vou comprar tal ação. Será que o bilionário X, ou o meu ídolo X, estaria de acordo com essa compra?